Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter você em 2016 e vamos debater sobre muita coisa esse ano aqui no Antenados na Geral Claro que a gente tem que começar o ano falando um pouco sobre coisas importantes Vamos falar um pouco sobre oração É muito bom sempre acabar o ano, passar o ano e iniciar um novo ano orando na presença de Deus Teve até um filme, Quarto de Guerra, que passou recentemente Muitas pessoas foram até incendiadas pensando Poxa, a oração, teve um amigo que mandou para mim André, a oração funciona mesmo, isso é um crente A gente vai falar um pouco sobre isso Muitas pessoas pensam que a oração é algo simbólico, apenas religioso Talvez não tenha tanto efeito Assim às vezes como um católico faz o sinal da cruz Como uma coisa normal do dia a dia A crente às vezes vai e ora, sem expectativa que aquilo aconteça A gente tem que ter expectativa sim Vamos debater um pouco sobre o que é oração, como devemos orar E por que Deus não responde algumas orações Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor, escritor, conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus Plena Unção, na Tijuca, no Rio de Janeiro Pastor Anderson Bravo, pastor bem-vindo Antenados Obrigado André, sempre bom poder voltar a essa casa 2016 começando E eu postei alguns dias atrás Uma vida sem oração é uma vida tendenciosa ao fracasso Que 2016 você ore mais Já que está aumentando tudo Está aumentando gasolina, está aumentando imposto Aumenta a tua oração também Liga aí para mais 10 pessoas Pelo menos para falar Deus, manda mais porque não está conseguindo pagar É pelo menos isso Também recebo ele que é pastor da Igreja Cristana Aliança Na freguesia, pastor Flávio França Pastor, bem-vindo Antenados Bem-vindo, obrigado pelo convite André De poder estar aqui mais uma vez E tendo a honra de participar do primeiro programa do ano Isso mesmo Nós estamos aqui e num assunto que é de uma extrema importância Principalmente para nós, né? Que parece algo tão fácil Mas ao mesmo tempo é tão difícil da gente ter uma vida de oração Acho que é um grande desafio para todos nós É ter regularidade na oração, né? Naquelas disciplinas espirituais Leitura da palavra, meditação, oração Às vezes a pessoa começa a falar Dá um sono Aí começa a pensar nos problemas do dia Vai embora, não sei o que Mas se você vê, já é difícil você ter uma rotina sadia Naquelas coisas que são do cotidiano Imagina naquilo que é espiritual É verdade Obrigado, pastor, pela sua presença Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi Ele é teólogo, filósofo e escritor Pastor Edson Luiz, bem-vindo, pastor Bom dia, Té Bom dia, colegas Muito bom estar no Antenados Primeiro programa do ano Nesse tema que é essencial Por que eu chamo que oração é essencial? E eu comecei a visualizar aqui Uma pessoa no meio de uma floresta Que não conhece a saída Ele olha para o céu Provavelmente ele vai procurar um ponto Que consiga fazê-lo se situar Olhando para o céu Eu penso que nós estamos no meio de uma floresta Está tudo muito difícil de ler E muito menos de entender E temos que olhar para o céu E olhar para o céu Significa interligar-se espiritualmente com Deus Sem fé é impossível Então eu acho que esse caminho É preciso que nós pensemos bastante Particularmente em 2016 É verdade, obrigado, pastor, pela sua presença Você já pode participar conosco Os contatos para a interação com o Antenados Estão aparecendo aí na sua tela Para você deixar sugestão de temas E também deixar uma pergunta em vídeo Tem um WhatsApp também Que está aparecendo aí na sua tela Deixa eu iniciar por uma pergunta Até parece ser boba Para um programa cristão Mas isso de fato Eu falei no início Aconteceu Teve esse filme Quarto de Guerra Que falou sobre oração Que foi sensacional Eu achei muito bom Assim, no cinema A pessoa entender Enfim, o que é oração E qual é o resultado disso Muitas pessoas Até algumas que eu convidei Foi lá Quando acabou Falou Caramba Oração funciona, né? Parecia que precisava Um filme Ia para a igreja Um filme Mostrar que Olha Existe resultado Na oração O que a gente pode falar Para pessoas que perguntam E abordam vocês E falam Vem aqui, poxa Mas oração funciona Porque a gente vive Querendo ou não Enfim, como a gente falou Um ativismo tão doido Grande Várias religiões Onde tem de fato Práticas e usos Que às vezes parecem Algo até natural Faz parte do meu cotidiano Eu passo numa igreja Eu faço A cruz fixo Tem resultado algum No mundo espiritual Esse tipo de coisa E de alguma forma A gente levou a oração Também para isso É uma prática de hábito É um hábito Na verdade Não é uma conversa Eu vou Senhor, muito obrigado Para o dia Obrigado pela infecção Em nome de Jesus Amém Eu oro Não tendo muita expectativa Falo o que eu aprendo E vejo outras pessoas falarem Funciona esse troço É porque na verdade Eu gosto sempre de dividir De duas formas Existe uma vida De oração E uma vida Em oração Uma vida De oração É aquela pessoa É aquela pessoa Que tem hora certa Para orar Então ela meia noite Ora Antes do almoço Depois da janta Uma vida Em oração É uma pessoa Que mantém Uma comunhão com Deus Sempre Então ela não consegue Porque o grande problema Nosso Eu vou usar uma terminologia Aqui sem querer Ofender Nenhuma liderança Porque eu estou começando agora É que Nos foi ensinado errado Então Nos foi apresentado Um Deus Tão longe Tão distante Mas tão distante Mas tão distante Que A gente tem que Meio que gritar A gente meio que tem que Tipo ficar horas e horas A gente tem que dobrar o joelho E o joelho sangrar A gente tem que tipo Rasgar o nariz no chão Socar o chão Para que ele consiga chegar Porque ele está tão longe Ele tem tanta coisa para fazer Que a gente é o último E o princípio de Hebreus O autor dos Hebreus vai dizer Que quando o sangue Preparou um novo Caminho Esse relacionamento André Eu fui criado sem pai Eu nunca tive Nem abraço E nem cascudo de pai Eu não sei Como é que é um cascudo E não sei o que é Um abraço de pai Quando eu aceitei Jesus Uma vez eu estava Numa palestra E ouvi um cara falar assim As pessoas que não teve pai Elas tem dificuldade De se relacionar com Deus Aí eu levantei a mão E disse assim O senhor está equivocado Porque Paulo vai dizer Que o amor de Deus Nos constrange É Deus que me ensina A me relacionar com ele Não sou eu que ensino Deus A falar comigo E é isso que A nossa geração não aprendeu Quando eu entendo E compreendo que Deus É um amigo Que eu dou bom dia Eu vi você anunciando O WhatsApp ali O ano passado aconteceu Um negócio bacana no Brasil O WhatsApp parou de funcionar Meu Deus As pessoas entraram em crise Né? Entraram em crise Como se o mundo Tivesse acabado E eu usei E eu usei essa prerrogativa Do WhatsApp Do relacionamento com Deus A Bíblia fala Um versículo assustador Para mim é assustador Buscar e ao Senhor Enquanto se pode achar Invocar e o encontro está perto Então espera aí Será que existe algum dia Alguma maneira Alguma forma De Deus ficar longe E de eu não encontrá-lo Então eu preciso manter Esse relacionamento Flávio é meu amigo Deve ter já quase Uns oito meses Que a gente não se vê Eu vi o Flávio Eu lembrei o nome do Flávio Eu quis saber Como o Flávio estava A gente é amigo Então quando a gente Se encontrou na recepção Não houve um tipo Ô prazer Não A gente já é amigo Já tem intimidade Já tem intimidade Quando você tem intimidade Eu vou usar uma coisa aqui Que o pessoal O joelho é o que menos importa A posição Se é de cabeça pra baixo Se é de cabeça pra cima Se é plantando bananeira Se é fazendo flexão Se é no banheiro Fazendo necessidade É o que menos importa Você já tem intimidade Lembrou também o nome Do pastor Anderson Bravo? Inesquecível, né? Agora pegando um gancho No que ele disse Essa coisa de que Essa oração De ter que esfregar Como é que foi esfregar O nariz no chão Sangrar o joelho Gritar, esbravejar Isso tem um nome O nome disso é paganismo Porque na Bíblia Quando você vê alguém Fazer coisas desse tipo Gritar, esbravejar Se retalhar todo É os adoradores de Baal E você vê Elias Dizendo assim Olha, grita mais alto Talvez ele esteja ocupado Mas nos foi ensinado isso Nos foi ensinado Que a relação com Deus Dizia assim O famoso O famoso tem que pagar Um preço Essa prerrogativa No meio pentecostal Você tem que pagar Um preço O preço É o preço da busca E não de um sacrifício Porque isso está muito ligado A performance Você vê o sujeito Às vezes está lá no banco Digamos que fosse uma igreja Aí está conversando com a gente Assim no tom que a gente está aqui Aí ele sobe no púlpito O Senhor está sentado No seu trono Ele muda Quer dizer É performance Tudo isso é para fora É exterior Entendeu? É tudo estereotipado A oração que eu gosto na Bíblia É a do publicano Que fala meia doza de palavras Bate no peito E diz Senhor Tem misericórdia de mim Essa é que é a verdadeira oração Como é que estava o fariseu De pé Se auto elogiando De tudo que ele era E fazia diante de Deus Então Esses comportamentos É claro que eu sei Que as pessoas Fazem isso até Sem discernir Inocentemente É inocente Elas querem Deus Porque quando você entra Para uma instituição Que a gente chama de igreja É óbvio que você absorve Os valores A cultura Os costumes Que você recebe Não é? Então é natural Então se você ver Todo mundo pulando O que você faz? Pula também Se todo mundo grita Você grita também Só que com o tempo Você vai discernir Da necessidade ou não disso Eu passei bom tempo Dormindo de calça comprida E usando três camisas É porque eu Mas eu queria acertar Eu dormia de calça Com o tempo de três camisas E você é pai Com calça comprida e tudo É mas não Quando eu me converti Eu era solteiro Ah tá Vou para mais atrás um pouco Pastor Anderson Funciona a oração Porque a gente está falando Falando até De maneiras que pessoas buscam E tudo Mas muitas pessoas Ainda até dentro da igreja Entendem como um hábito E até fazem isso diariamente Mas de uma maneira Até superficial Aqui do pastor Anderson Senhor obrigado pelo dia de hoje Pela minha família Pela minha saúde Amém Parece que não busca Porque quando a gente fala de oração E a gente aprende isso Na escola dominical E cultinho Como a gente fala de criança É uma conversa Não é você só agradecer a Deus E acabou É você Deus Pelo menos buscar a Deus Fala alguma coisa comigo A gente entende Como um diálogo A oração Mas muitas pessoas falam Senhor muito obrigado Pela sua comisa Daqueles que não tem Em nome de Jesus Amém E rima E isso acostuma E sempre ora assim E para Você Como que você Pessoa que tem esse tipo De vida De oração De olha Mas Deus responde Funciona de fato Ou é algo que a gente Meio que um relatório Que eu tenho que falar A Deus muito obrigado Por isso que aconteceu Amém É Eu penso que em primeiro lugar Eu concordo plenamente Que ter vida de oração O pastor colocou Ter vida de oração E ter momentos de oração Momentos de oração São aqueles que nós já habituamos A estar falando com Deus Você citou A questão da refeição Os horários da refeição De dormir Ao levantar Eu tenho alguns hábitos É normal também Porque eu gosto De dar bom dia E boa noite Para Deus Eu gosto de chegar aqui Gente, bom dia Se eu não fizer isso É falta de educação Bom dia Bom dia Como vai? Tudo bem? Bom dia Para quem você não conhece Mas com Deus Você conhece E você sabe Que tudo vem dele A noite de sono Que você teve Ela foi maravilhosa Mas o acordar Foi espetacular Porque Deus permitiu Que você vivesse mais um dia Senhor Deus Quando eu sento na cama Eu falei Acordei Muito obrigado Eu vou viver mais um dia É uma rotina Quando eu vou deitar O Senhor me deu um sono Que eu possa me despreocupar Porque passou Eu vim preocupado Sonha com problemas Senhor Me deixe descansar E dos outros Então são coisas Sonha com problemas Dos outros Então são rotinas Necessárias Para quem tem vida de oração É evidente que Quando a gente vai na rua Estava contando agora Que eu entrei Na via do BRT Erradamente E eu falei E agora O que eu faço? Eu falei Senhor O que eu faço? Aí eu vi Que tinha umas marcas de carro Ali eu falei Bom eu não sou o único errado Passei Passei por aquela marca E saí do BRT E mais interessante Deus providenciou Que não vinha nada Naquela pista Quando eu vinha E eu falei Senhor Tu és maravilhoso Porque eu reconheci Que Deus tinha me dado Um livramento Eu não sabia exatamente de que Mas eu sabia Que eu estava errado E sabia que Deus Podia me socorrer Aquela oração Não foi uma rotina Não foi uma casualidade Mas eu fui impulsionado A orar Porque eu sabia Quem estava me ouvindo E me atenderia Então a oração Ela Quando você entra Na intimidade com Deus Que nós estamos falando Você consegue visualizar Num momento difícil O que você vai fazer E na alegria Às vezes você recebe Um telefonema De uma pessoa Que você Não ouve há muito tempo Mas que coisa boa Ouvi você É bom demais É bom demais Poxa O telefone é uma benção Obrigado Senhor Por esse telefone Obrigado pelo WhatsApp Que me permite Falar com as pessoas Com rapidez Então tudo isso Pode ser visto Como benção de Deus Agora Orações Eu não sei se você vai levantar isso Não quero antecipar A pauta Mas A oração que é atendida E a oração que não é entendida Eu falo agora Vamos não Vamos fazer o seguinte Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Eu quero entrar nisso Primeiro A oração com expectativa Temos que orar com expectativa De Senhor Estou com um pedido aqui E eu tenho expectativa De Como é que a gente deve abordar Esses tipos de expectativas Com Deus Porque Bota gente fala contas Que vão ser Que vão ser concretizadas E outras não E aí Nos frustramos E como é que vem também Resposta Foi muito bom A maneira que o senhor As vezes André Vem no dia a dia Algo que a gente acha Que é casualidade É a resposta de Deus A gente Se eu me protege Hoje Não sei o que Aí acontece uma situação Dessa Não vinha carro E você que tem uma vida Em oração E de oração Fala Deus me livrou Então Deus também Dá as respostas No dia a dia Usa uma pessoa Usa uma situação Que a gente pensa Que é algo cotidiano E normal E é a resposta Da nossa oração Porque a gente vai no secreto E faz aquele alarde com Deus E espera que Deus Vai mandar um anjo Falar amanhã Nesse momento Vou te dar a tua resposta E não vem assim Vem no dia a dia Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já Segundo bloco Do antenados Na geral Estamos falando Sobre oração Oração funciona assim Deve ser um hábito Não só um hábito normal Do dia a dia Antes da refeição Embora isso Não temos nada a conta Até nós estamos falando Que promovemos Esse tipo de coisa Mas você precisa ter Uma percepção muito boa De relacionamento com Deus É uma conversa Não é só você Senhor muito obrigado Dá um tempo Cria outros momentos Para você tentar ouvir A voz de Deus E tentar criar uma vida De oração Porque as vezes A resposta dele Como nós falamos Não vem da mesma maneira A gente quando ora Tem a expectativa De o que Deus deve responder E como ele deve responder Então se eu oro À noite de madrugada Eu falo Senhor me dá um sinal Quem nunca fez isso Senhor estou precisando disso E se tu queres Me abençoar com isso Me dá um sinal Eu já fiz muito isso Eu vou abrir o olho E vai ter uma pessoa De camisa vermelha A gente tem essas Vai passar um carro assim A gente quer dizer E não passa Nem passa carro Acho que é a proposta Deus para carro Passa carro Passa todo tipo Menos o vermelho É igual o cara Que está querendo namorar Primeira que entra A senhora é ela E entra a mina Não, não Essa aí não Senhor Você está brincando Você está falando sério Então a gente fala Da maneira Devemos orar com expectativa Mas como é que a gente Deve regrar Essas expectativas De como Deus deve Responder Quando E claro A gente gosta de ditar A maneira que Deus responde Eu bato na tecla E isso me emociona Sobre você Isso Haverá um dia Na sua vida Que você vai agradecer Só dizia Quem nunca comeu Melado Quando come Se lambuza Tem gente Que se atropela Por pouco Que se perde Por pouco Quando eu digo Sobre uma vida Em oração Eu digo De intimidade Porque senão A gente pega a oração E coloca a oração Apenas na questão De petições E nós temos Uma geração Hoje Que só sabe pedir Mas nós temos Uma geração Que sabe dobrar joelho E presta atenção Quem está falando Para vocês É um cara Eu vou para a monte Eu faço jejum Eu faço campanha Eu faço tudo isso Mas entenda A nossa geração Só sabe dobrar joelho Senhor Eu quero a casa Eu quero o carro Converte meu marido Liberta meu filho Só sabe pedir Nós não temos Uma geração Você está fazendo jejum Por quê? Eu estou fazendo jejum Em agradecimento a Deus Porque meu nome Está no livro da vida Isso existe? Você conhece alguém Que vai para um monte Fazer sete semanas Para fazer sete semanas No monte Você está subindo um monte Para quê? Cara, eu estou tão feliz Com Deus Que eu estou subindo Sete semanas aqui Apenas para agradecer a Ele Porque Ele me salvou Porque Ele me libertou Me tirou do Egito Você conhece alguém Que vai fazer uma campanha Numa igreja De sete semanas Que pega um envelope De oferta Para dar um voto Esse voto é para quê? Rapaz, esse voto é de gratidão Eu estou dando uma oferta Aqui hoje na igreja Não é porque eu quero Trocar de carro É porque eu quero dizer Para Deus Eu te amo tanto Que eu estou tentando Mostrar que eu te amo Você está orando De madrugada Para quê? Para a cura De uma enfermidade Não, eu oro de madrugada Porque eu tenho tanto prazer Em conversar com esse Deus Porque é isso que falta hoje O princípio Do relacionamento Do eterno De Gênesis 3 Que no virar do dia O eterno vinha conversar E no verso 9 Há uma pergunta Que parece que O Deus unipresente Não sabe aonde Adão está Aonde você está Não é que Deus Não sabia aonde Adão estava É que Deus Queria entender Por que que Adão Não estava aonde ele deveria estar É aonde você está Não é que eu não sei aonde você está Tipo assim O teu lugar não é longe de mim O teu lugar é perto de mim Tipo, olha onde foi parar Exatamente É por isso que eu pergunto Às vezes brincando Eu falo Eu vejo gente orando Isso é isso É de uma forma Foi aprendida A pessoa fala Senhor Entrando agora Na tua presença Aí eu falo Você estava onde Esse tempo todo Como é que tu conseguiu sair Você não entra agora Você fica Crente fala Fica ligado Meu irmão Eu estou ligado Desde o dia 20 de setembro De 93 Eu fui ligado à videira E de lá eu não saio mais Eu vacilo Eu erro Eu peco Mas eu continuo ligado a ele Eu não largo ele por nada É errado ou então Uma pessoa ir na oração Só com expectativa de pedir coisas Eu acho que sim Porque Em cima do que o Anderson está falando Quando eu digo nós A igreja de um modo geral Foi educada No pragmatismo Eu acho que isso é um mal Que a gente vive Que é o pragmatismo Que está em cima daquilo que você falou A oração funciona Então quando eu vejo aqueles livros Que começa com a palavra Como Como orar Como não sei o que Sete passos para a oração Que será respondida O nome disso é pragmatismo É uma bula Não existe bula para a oração Ou seja A oração se torna uma espécie de chave de estria Que eu vou soltar Uma porca que está emperrada Então ela se torna uma ferramenta E não uma forma de conexão De ligação De prazer com o meu senhor De estar com ele Ela é um meio E a oração se torna um meio Pelo qual eu atinjo o meu objetivo Isso é pragmatismo É esse pragmatismo que você vê Perpassando de diversas maneiras Dentro da igreja Naquilo que é pregado Naquilo que é dito Na sua forma de se conduzir Então Hoje eu vou ao culto Eu vou ao culto por quê? Não eu vou ao culto Porque eu tenho que atingir aquela bênção Conseguir não sei o que Deus tem que mudar a situação da minha vida Então eu vou orar para isso Para que Deus mude Ou seja Sempre a oração está vinculada A um resultado no mundo terreno E por quê? Mas porque a gente é acostumado com isso É o que eu falei Quando você A gente tem que lembrar Que a igreja está inserida Num contexto cultural Num mundo tecnológico Onde nós acostumamos Se a gente quer iluminar um ambiente Você aperta um botão E a luz aparece Em algumas casas mais sofisticadas Você já fala E a luz A lâmpada acende É comando de volta Tipo Deus Tipo Deus Haja luz Haja luz Na casa do André Você entra e a luz acende Não Se é ele que entra Se eu entrar não acende Só acende com ele Na dele só acende quando é ele Quando é você Mas a gente traz para a vida espiritual Essa experiência Haja luz Aí aparece a luz Então Mas essa experiência da vida cotidiana De um mundo tecnológico Formata A gente traz para a vida espiritual Achando que as coisas Têm que funcionar Nesse imediatismo Nessa instantaneidade Tudo tem que ocorrer No meu tempo Do jeito que eu quero Da forma como eu penso E não funciona assim Agora Que mais influencia Falando um pouco Sobre o aprendizado Da oração Se tem uma coisa Que é interessante Na Bíblia Tem muito isso Que Jesus ensinou Os seus discípulos Ele falou assim Deixa eu ensinar para você Isso aqui Foi a oração Meio que ele olha Isso aqui é um modelo De oração E foi uma coisa ensinada E muitas pessoas até Falam nisso Quando a gente debate Sobre oração Hoje uma pessoa Que entra na igreja Um novo convertido Ele vai e entra E claro que todo mundo Que entra numa igreja Ele tem na cabeça dele No consciente dele Como é que deve ser A gente vê até Às vezes em filme Mas brincadeira Senhor A pessoa vai olhando As coisas E vai falando O que está ao redor dela Está começando a aprender Mais ou menos Que eu acho até bonito isso Porque às vezes Quando já está muito formatado Também O cara aceitou Jesus ontem Quando ele chega aqui Porque o inaudito Ele começa nisso Eu falo caramba Ele já foi muito além Não sabe nem o que é inaudito Eu sei Mas quem mais influencia O aprendizado hoje Ou deve Deveria influenciar É literatura É bíblia A igreja É de fato hoje Quem ensina a pessoa Ela vai Ela ouve a pessoa Que está do lado dela orando Ouve o pastor Vocês como pastores Já viram isso Novos convertidos Aprender a orar como André Eu vou começar Pela minha Menor plateia Que é a minha família Meus cinco filhos Hoje meus netos Então o que eu tento Passar para eles Eu posso Não sou o dono da verdade Então posso também Estar equivocado Mas a minha didática Forma de ensinar isso É fazendo com ele Meu neto por exemplo Quando ele senta Para a refeição A mesa comigo Eu falo Vamos orar Ensina a forma Com que ele deve fazer Eu percebi Que em três Quatro vezes Que eu orei E ele ouviu Da próxima Ele fez igual Então Para ele Ele fala assim Mais tarde É a forma Com que o meu avô Fala com Deus Ele vai aprendendo A forma Jesus Quando nos ensinou Orar Ele falou assim Olha eu vou ensinar Para vocês Como é Jesus não ensinou Palavras Ele ensinou A quem deve se dirigir Como deve se dirigir E ensinou O relacionamento Orando pelas pessoas E objetivos principais Objetivos principais Óbvio Então todos nós Temos Esse modelo didático De Jesus A pedagogia de Jesus Estava no contexto ali Ok Agora É que hoje a gente só ora O pão nosso de cada dia Nos dá hoje A gente só faz essa parte De oração Se nós olharmos Para o Velho Testamento Nós vamos ver também Que Daniel Um dos grandes exemplos De homem de oração Que nós temos Entre outros Claro Mas Daniel também Você vê que Daniel Tinha uma rotina De oração E uma rotina Nós poderíamos dizer Forte Não é pesado É forte Porque ele fazia Tão Sinceramente De uma forma Expressão bíblica É como costumava Fazer De uma forma Tão submissa Que nos A gente relendo ali A gente fala É isso É isso Porque Daniel Ele talvez Não colocasse Nem objetivos Porque não está escrito ali Que tipo de oração Ele fazia Diz que ele orava Tantas horas por dia Agora A resposta da oração Ou não Como muitos pensam É um equívoco Pensar em não resposta Deus sempre responde a oração Ele nunca vai deixar de responder Agora A resposta pode ser sim ou não E nós entendemos com resposta ou sim Mas Deus respondeu não O não você não ouviu Se nós pegarmos a nossa vida Nós ouvimos muito mais não De que sim Nós ouvimos pouquíssimos sim Mas o não Mas o não é o princípio da felicidade Veja bem Não é o princípio da felicidade Nós ouvimos muitos não Porque a nossa expectativa É sempre de aprovação Daquilo que nós queremos Mas aquilo que nós queremos Pode não ser o que Deus quer Então o que eu tenho ensinado Para o meu povo É buscar as expectativas De Deus Para a sua vida Quando nós buscarmos Senhor Realiza na minha vida Aquilo que tu queres E me ensina a entender Aquilo que eu não Que o Senhor não quer Na minha vida A gente pode Deixar a vida Nas mãos de Deus E deixar a vida Nas mãos de Deus É deixar dúvidas Sobre as nossas expectativas Eu tenho que ter dúvidas Se o que eu quero Está certo ou não Se é exatamente isso Que Deus quer Porque nós olhamos Sempre para a zona de conforto Por isso então A fazer a seleção De pedidos E de agradecimentos até Porque uma pessoa Pode agradecer Por um mal Que foi Aconteceu com outra Senhor Só me livrou Porque aconteceu isso E isso com fulano E não aconteceu comigo Será que é isso mesmo? Oração é isso? Deixa para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Em cima dessa palavra Que foi falada A gente tentar entender Qual a expectativa de Deus Para a nossa vida Para a gente Daí então E com essas expectativas De oração Então Senhor Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Mas a gente gosta Do ponto norte Cada dia nos dá hoje A minha questão Vai ser a seguinte Tem muita gente Que ora errado Embora está ensinado Ora errado Ou faz pedidos Às vezes Sem senso E sem noção Uma vez eu estava Acompanhando Tem um rapaz Na igreja aqui Onde eu pastorei Junto com o pastor Cristo Aqui no recreio Assembleia de Deus E ele procurou Um dos pastores lá E estava acompanhando Pastor me ajuda Em oração Para um concurso Que eu estou fazendo Estou orando Deus não sei o que Ele se inscreveu no concurso Quando ele chegou na sala Tinha 360 pessoas Só naquela sala Para fazer o mesmo concurso Que ele ia fazer Aí ele pegou E foi embora Deixa eu apostar no físico Porque o que Deus tem Para mim Não tem competição Então a gente Existe uns conceitos Nossos Errados Do que Deus tem Para mim De como eu devo Lidar com Deus E até na própria oração E a gente A gente ora Para o nosso time Ganhar Não que é errado Mas Isso é objeto de oração A gente A gente não sabe Às vezes O que é objeto de oração Joga para Deus E se frustra Não Deus Eu orei Fiz campanha E meu time não ganhou Meu Deus do céu Vamos para o rápido break Daqui a pouco Vamos falar um pouco Sobre isso Quando o cara Começa errado Não tem nem o que Deus Responder Às vezes Porque o cara Nem pergunta Nada que faça sentido Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados Volta já já Terceiro bloco Do Antenados Na geral Estamos falando Sobre oração Se um dia Você precisar De oração Para o seu cachorro Que está morrendo Não chame O pastor Anson Porque ele fala Que a oração Não morre O cachorro O cachorro morre Não sei por que A gente estava brincando Nesse último bloco Quando a pessoa Começa num pedido O professor Completamente equivocado E ainda com expectativa Senhor é o meu time Deus me ajuda Por exemplo O cara não estuda Para uma prova Senhor tu sabe Sou teu servo Não deu tempo Para estudar E dava tempo Então me ajuda Na minha prova É muito difícil Deus Aí vou falar Até sobre justiça Pegar uma pessoa Mesmo que seja macumbeira Qualquer outra religião Que estudou Para aquela mesma prova E Deus te iluminar Com as respostas Quando você não estudou E poderia ter estudado E outra pessoa Só porque não é cristão Não crê em Deus E estudou Você acha que Deus Dá essa preferência Porque você é crente Mas você não estudou Mas tudo bem Tu não é filho Eu creio que não Eu creio que não Porque isso é humano Você citou o caso De aí Eu creio que é um irmão Que entrou na sala de concurso Tinha 360 pessoas E ele desistiu Que Deus tem para mim Porque esse é um outro Mal hábito Que foi criado No meio da igreja Em pensar que o milagre É algo que vem Nas tuas mãos Sem nenhum esforço Que nós vamos viver Uma vida na fralda Isso chega Mas olha Deus diz para Josué Assim Eu te dei as cidades Mas ele também diz Esforça-te E tem de bom ânimo Apesar das cidades Já terem sido dadas Ele teve que entrar E lutar E a gente esquece Com certeza A gente esquece Que nós estamos no mundo E temos que fazer a nossa parte Então se você quer passar Num concurso Tem que estudar Ocorreu uma vez De um irmão vir na minha casa Buscar uns livros E eu só tinha a metade Do que ele precisava E ele ia fazer um concurso Aí eu perguntei assim Quando é que é a prova? Ele falou Sábado que vem Eu falei Você vai começar a estudar agora? Ele falou Não, mas Deus me deu um sinal Eu não perdi nem o tempo Para saber se ele passou ou não Porque é óbvio Que ele não passou Que é o que você está falando Então você vai tirar Uma pessoa que está há anos Se preparando ali Sendo dirigente No seu estudo Aí o outro Que cai de paraquedas E faz uma oração Deus vai o atender E vai Em detrimento Em detrimento do outro Que estudou para aquilo Então pensa bem Lá na frente Você vai ser um péssimo funcionário Um péssimo profissional Porque você não está preparado Porque o concurso É uma prova seletiva Para mostrar o teu conhecimento Se você passou pelo milagre Você vai entrar lá No teu local de trabalho Vai ficar trabalhando pelo milagre? É Entendeu? Então são expectativas irrealistas Por causa de uma fraca teologia Uma fraca teologia Que é aplicada nas igrejas Agora Isso não tira de volta Que é uma coisa Que aí sim eu acredito Se você estudou Se você se preparou E tudo E às vezes as pessoas têm isso Eu tenho nervosismo com prova Eu tenho dificuldade Com pressão Mas você estudou Vai ver Ora Aí eu acho Se você se esforçou Deus está contigo Agora eu não fiz nada Deus vai me dar cola É duro Eu tenho Eu tenho Eu vou dar os cernos da mega cena Alguns universitários E às vezes a pessoa me procura Diz assim Pastor eu vou ter prova sábado Ora por mim A pergunta que eu faço Estudou? Não Não, não estudei Pastor eu não estou tendo tempo O que é que você faz Entre 10 horas da noite E 5 horas da manhã Eu durmo Não dorme Estuda Esforça meu filho Se você pode Dorme Se você não pode Não dorme Ou dorme menos Ou descansa menos Por que que Você quer que você faz Da hora que você sai do trabalho Até 10 horas da noite Ver filme? Não vê Então é preciso O tempo é igual Você faz parte da oração mesmo O tempo é igual Para todo mundo Não existe 24 horas Para um E 26 ou 27 Ou 28 Para outro O tempo é igual Para todo mundo Agora a administração do tempo É que é o problema Isso dá um tema de debate Então veja bem Que coisa interessante Eu tenho tempo Para Deus enxergar o meu esforço Deus está vendo Que eu estou lutando Para alcançar o meu objetivo Esse é um ponto Mas Deus pode estar dizendo Mas eu não quero você nisso Eu quero você em outra coisa Então todo o seu esforço Está sendo jogado fora Porque você não me perguntou O que é que eu quero Para a sua vida E agora Normalmente isso acontece Com os pastores Aconteceu comigo Eu comecei vários cursos Antes de começar teologia Deus não permitiu Que eu terminasse Nenhum deles Adquiri muito conhecimento Claro Mas acontece Que no dia que eu falei Tudo bem É por isso que eu gosto Da terra Quando eu fui fazer teologia Eu falei Eu não quero ser pastor Eu vou fazer Mas eu não quero Ser pastor Quando eu terminei teologia O que é que Deus falou assim Vai ser pastor André Que amorilha essa oração Porque ele me permitiu Continuar estudando E fazendo outras coisas É por isso que eu bato Na teca de você De você não ter uma vida dele Isso aí Quando a pessoa Procura fazer A vontade de Deus E soma com os seus esforços É impossível não acontecer É impossível Mas primeiro Busca o que Deus quer Para a sua vida Nós temos que buscar isso Se eu sei o que Deus quer Para a minha vida Então eu posso acelerar Naquela direção Se eu não sei É bom você andar Moderadamente Pronto para frear Se você estiver entrando Numa outra coisa Eu queria só fazer o seguinte Essa questão de você Ter uma vida em oração É que faz você Exatamente entender isso O não que a vida te apresenta É a famosa história Do cara que está Atrasado Crente E ele Entra no ônibus Desesperado E diz Deus E o motorista lá Batendo papo com o fiscal Ele fala Senhor Faz esse cara subir logo Pelo amor de Deus Senhor Tem que chegar no meu trabalho Estou atrasado Senhor E o motorista Batendo papo E o motorista Vai subir devagarinho Acerta o retrovisor Ele fala Senhor Tem misericórdia Esse ônibus não sai Eu vou chegar atrasado Aí quando o cara Começa a sair Vem alguém correndo Bate na porta do ônibus O motorista O motorista para Abre a porta O cara sobe Paga a passagem Entra Senta do lado dele E fala assim Deus obrigado Por ter segurado Esse ônibus Até agora pra mim E aí Tinha um orando Pro ônibus sair logo E tinha outro orando Pro ônibus atrasar Deus fez o que? Criou impasse? Não Quando você tem uma vida Em oração Até aquilo que Entre aspas Deu errado Você consegue entender Que Deus tem um projeto Pra tua vida Ontem eu tava pregando Numa igreja Eu falei assim Gente eu sou sonhador Eu sou um cara doido Eu sonho coisas doidas Mas eu aprendi Que Deus me falou Que tem lugar Que eu nunca vou pregar Tem lugar que eu nunca vou Paulão fez o maior esforço E o Espírito Santo Impediu que ele chegasse A determinadas cidades Quando você tem uma vida Em oração E eu bato nessa tecla Você descobre Que tem coisas Que não vão acontecer Gente Tem discernimento Jejum não muda Deus Oração não muda Deus Senão Deus seria manipulável Se jejum mudasse Deus Ia ser muito fácil Jejum me faz entender O propósito de Deus Na minha vida A oração me faz entender Me muda mais do que muda Deus O agir de Deus na minha vida Nós fomos ensinados Que eu oro E mudo Deus Então Deus é um ser manipulável É a gente que quebra Do coração dele Não o nosso O princípio do salmista De um coração contrito E quebrantado Ele não resiste É no resistir De estar junto É no resistir E aí eu queria só tocar Nesse ponto que você falou Sobre oração errada Porque isso é um leque De informação Se você pegar o texto Se você pegar o texto Do cego Ele faz uma oração errada Eu te provo Ele diz Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus para Cura o cego Cinco versículos depois Jesus reúne a galera E fala assim Davi Me chama De pai Então como eu sou Seu filho Jesus questiona Os discípulos não sabem O que falam Aquele cego Ele erra No que pronuncia Mas acerta No que está na alma Eu posso Numa oração Falar coisas Sem pé nem cabeça Por isso Eu gosto sempre de dizer Que o Espírito Santo Romanos 8, 26 Eu digo sempre isso Ninguém sabe orar Fica a pergunta Quem sabe orar? Não pastor Tem um pastor na rádio Que quando ele ora Ele bota uma música Tanan Nanan Ô meu Deus E meu pai Pastor Eu fico todo arrepiado Dissestes bem Você ficou arrepiado Deus não Aquela oração Não é para Deus É para você A oração que você ouve Na rádio Que você vê na televisão Não é para Deus É oração para você O princípio Bíblico É que Ninguém sabe orar Romanos 8, 26 Na verdade Não sabemos orar Como convém Vírgula Mas o Espírito Santo Que nos ajuda Nas nossas fraquezas Intercede ao pai Com gemidos Inexprimíveis Se não tiver Espírito Santo Parceiro Você pode falar Beneplácito Essa frase que você falou Que eu não sei nem o nome Desse negócio Inaudito Você pode falar Entrando agora E saindo depois Você pode falar Eu conheci um amigo Que ele orava Ele só orava assim Fábio Beijo no seu coração Meu amigo Eu posso falar o nome dele Ele só orava assim Tu que habita Entre os querubins E os serafins Tu que voa Sobre as asas do vento Tu que anda Sobre as nuvens Afogueadas Eu falava Caraca Deus está todo arrepiado Não Deus deve estar todo emocionado Tipo assim Pô Cai Para tudo Irmão não O publicano Bate no peito Quando você tem uma vida Em oração Vou te dar um exemplo clássico Eu tenho Pastor Essa rotina de vida Eu sou um camarada Que acordo todo dia Cinco horas da manhã Para poder ter tempo De fazer devocional Fazer as coisas Eu gosto de fazer Hoje eu acordei atrasado Porque eu tinha um compromisso Antes de estar aqui Meu irmão Eu acordei Dirigindo Eu não tive aquele tempo De sair da cama Dobrar o joelho Fazer aquela oração Oh Botar uma música Não rolou Hoje não rolou Não rolou a bibliazinha aberta antes Hoje não rolou Mas quando você tem uma vida Em oração Está sempre rolando Só para a gente matar Esse bloco E ir para o próximo bloco Quando a gente falou Logo no início Aquela questão do hábito normal De sempre antes do almoço A gente tem aquela oração Às vezes até decorada Muitas pessoas chamam isso de reza E muitas pessoas entendem que reza É a oração do católico E é o crente O evangélico ora E o católico reza Vocês têm dificuldade De entender a reza Aquela oração decorada? Sim, que Jesus disse Que não é pelo muito repetir Que nós seríamos atendidos E aí é que está Pegou-se o Pai Nosso Que ali está Uma exposição de princípios A oração que vira a reza E até como penitência Aí você confessa o pecado O outro te diz assim Reza Dez Pai Nosso Então virou Virou penitência Virou reza Mas não é pelo muito repetir É a questão do coração Antes você já falou É o que está no coração Você pode até Na tua oração Orar errado Você vê como o caso de Josué Fala Sol pare no vale de Ajalon E tu lua no vale de Zebulon Do ponto de vista astronômico Josué está errado Porque o Sol não para Já que é a Terra Que gira em torno Do seu eixo Tinha que parar a Terra E não o Sol Mas no mundo antigo Cria-se que a Terra Estava parada E o Sol girava em torno dela Então veja bem Do ponto de vista astronômico Josué está errado Mas na intenção Ele estava correto E Deus está ouvindo A intenção do coração dele Que a gente pode orar errado Mas Deus vê A intenção do coração Obrigado Sensacional essa resposta Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta No último bloco Eu vou falar um pouco sobre O local físico muda alguma coisa A Bíblia fala alguma coisa Na oração no secreto Por quê? Qual o segredo de orar No meu quarto secreto Tem alguma diferença disso? Ou vou para Israel Vou para o monte A gente tocou um pouco sobre isso Mas o que isso pode mudar? Você vai falar de gente Que fica mandando oração Pelo WhatsApp? Vamos falar um pouco também Sobre isso, tá bom? Vamos abrir o break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Montenados Volta já já Último bloco do Antenados Na geral Estamos iniciando esse ano O primeiro programa inédito Desse ano gravado em 2016 Falando sobre oração Em que programa sensacional No último bloco A gente vai abordar um pouco Sobre o local A localidade física Da oração Claro que A Bíblia fala De algumas situações De orações coletivas Em grupo Fala também Olha, às vezes vai para o secreto Sem ninguém saber ou ver E faça ali a tua oração E Deus vai te responder Publicamente Para todo mundo ver Vocês entendem Que a gente pode pensar Que existem locais físicos Que Não que o local tem mais poder Eu não estou aqui para falar Ah, pessoas acham que Se orar em Israel Vai dar mais resultado Não é isso Porque a gente já sabe Que não dá resultado Orar no monte Orar num estúdio Orar no quarto Tem o mesmo resultado Eu entendo assim O mesmo poder Mas a questão é que Às vezes o local Ele de fato Ele mexe com você Com a sua fé Então, por exemplo Quando eu vou para Israel O cara vai Tipo assim Se eu estou em férias Em Fortaleza Na praia Eu tenho um ritmo de oração Se eu for de férias Para Israel Meu irmão Tu vai olhar Jesus orou aqui Tu vai querer orar todo dia Cria isso nas pessoas Já conversei com muita gente Que foi para Israel Eu falo André Por mais que a gente ache Que não muda Meu irmão Mexe contigo Mexe contigo Cria Te injeta mais fé Vamos falar assim Então, nesse sentido Às vezes o local Pode mudar a intensidade Da oração da pessoa Pode Nesse sentido Que a pessoa muda Mas não que o local Tenha um poder Olha, aquele monte Memora lá Que lá É mais perto do céu Lá Deus não tem como rejeitar Mas também tem gente Que acredita nisso Como falou o professor Flávio Eu acho que sim Agora, eu queria apenas pensar Com você ouvinte O seguinte Também Com você também Porque nós estamos conversando Aqui entre nós também Mas eu queria pensar o seguinte Deus é um ponto estático E quem se move Para a direção dele Somos nós Se Deus sair do ponto Que está Para se aproximar de você A distância de mim O ponto dele é estático Deus está Em todo lugar E ele é Ponto Quem se aproxima de Deus Somos nós Então Primeiro que Se nós nos aproximamos de Deus E temos que nos aproximar De Deus E esta aproximação Ela não é física Ela é espiritual É uma conexão De fé O nosso veículo É a fé E a nossa condução É a oração O veículo é a fé A nossa condução É a oração Nós Entramos Na presença De Deus Cada vez mais Não uma vez De sair Como o pastor colocou Mas sempre Quando nós Nos aproximamos Cada vez mais Dele Isso nós temos Exemplos bíblicos De sobra Começando com Abraão Começando com Noé Abraão E todos Que permaneceram Na presença De Deus E cada vez mais Perto dele E nós podemos lembrar De Elias Por exemplo De Enoque Deus levou para si Estava tão próximo Que foi fácil Pegar a mãozinha dele Falar Vem para cá Não precisa morrer não Você já morreu Para esse mundo Você não tem nada a ver Com esse mundo Fisicamente Você já Encerrou a atividade Vem para cá Porque você é Muito mais espiritual Está muito mais Perto de mim De que do mundo A questão de oração É nos aproximar De Deus E nos distanciar Do mundo Das coisas Más Do mundo Eu não estou falando Para as pessoas Entenderem Que tem que sair Do mundo Jesus já nos disse isso Não quero que os Não quero Tirar do mundo Mas quero nos livrar Do mal João 17 Ok Na oração de Jesus Por nós Ok Então nós não precisamos Sair do mundo Mas temos que nos Distanciar do mal Que o mundo Nos faz Nós estamos Num contexto Cada vez Espiritualmente Mais deteriorado E muitas vezes O ambiente cristão Está tão desfigurado Que nós precisamos Sair dele Para entrar na presença De Deus Essa é a grande verdade Então essa visão De aproximação De Deus Ela é uma visão Totalmente espiritual E não é nem pessoal É individual E quando eu falo Que é individual E não pessoal Eu falo que a pessoa Está na relação O indivíduo Está estático Está no ponto dele Então isso é uma questão Absolutamente individual Pergunta para o Andres Pastor Andres Porque eu sigo também Ele em redes sociais É meu amigo E eu vejo Ele vai para monte E é muito bom Ter ele nisso Porque ele participa De tudo E tem uma opinião Muito clara sobre isso Mas às vezes Anderson E pastores também Não acho errado Algumas pessoas Que não tem nada Contra monte Contra esses locais De oração Acho até fantástico Porque às vezes Provoca até Aquilo que eu falei Injeta uma fé Talvez o cara ora Mais lá do que Qualquer outro local Mas às vezes Ele tem um hábito De oração Mais no monte Do que na casa dele Talvez assim Para um pai de família Porque acho que isso tem Muito a ver Vida de oração Ainda mais de um pai De família Tem que começar em casa Aquela coisa de família Esposa Filhos tem que ver Ele orar em casa E não em monte Tu acha interessante Essa questão De ter um lar Um local de oração O assunto ele é um pouco Extenso Só por algumas razões Primeiro Lugar Eu tive uma experiência Uma vez com Deus Num lugar chamado Cabo da Roca Em Portugal Que geograficamente É onde termina a terra E começa o mar Você sai do carro Você sente Deus Pela natureza É um negócio muito forte Eu prego o monte Um pouco diferente Dos demais O monte Para mim Tem a mesma Conotação Das fugas Que Jesus tinha É o meu lugar De refúgio Lá eu sei Que o celular Não funciona E eu uma vez No ano Geralmente Primeiro de janeiro Eu pego os meus filhos E levo no monte E eu ensino Para eles Teu pai Ora aqui Lá Geralmente A gente bate um papo Um verso Eu não consigo entender O lugar pode ativar Sim Com certeza ativa Mas eu vou bater na teca Quando você tem uma vida Em Deus O meu carro É o meu maior monte Porque é o lugar Onde eu mais passo tempo Dentro do Rio de Janeiro No trânsito Confuso que é Eu passo mais tempo Eu tenho amigos Que são pastores locais Que todos os dias Seis horas da manhã Estão na igreja deles Com portas fechadas Só eles estão lá orando E oram todos os dias Há mais de vinte anos Eu acredito Que nós precisamos De referência A referência Te dá um norte Essa nossa geração Ela está muito confusa Tem gente que só ora No culto E tem gente que nem No culto ora Eu já fiz experiência Do tipo Levanta a sua mão Em direção a sua casa Exemplo aqui Exemplo Tem gente levantando a mão E tem gente parada Está descolhendo Por nada Então você precisa Assim de uma referência Se a referência é um monte Melhor que nada Perfeito Certo? Perfeito Eu tive experiência Num período muito complicado Da minha vida Que eu morava de favor Que o meu monte Pastor Era o meu armário Eu entrava no armário Quando eu prego para jovens Eu falo isso Eu não tinha lugar para orar Eu não tinha um lugar Eu não tinha privacidade Eu tinha um armário Que ficava numa sala Eu entrava no armário Eu empurrava a roupa Eu entrava no armário E fechava o armário Por dentro E ali eu orava Orei Muitas e muitas vezes Dentro do armário Era o meu monte Era o meu lugar Porque o monte Não necessariamente É o físico É o geográfico Mas é o lugar Onde você se sente bem Quando Jesus fala Sobre entrar no quarto É você literalmente Entrar na sua privacidade Eu não consigo entender Alguém que está orando Com o celular ligado Ok? Eu não consigo entender Alguém que está orando E ao mesmo tempo Está batendo papo com alguém É o meu momento de intimidade É aquela parada É aquela parada mesmo Minha e dele É o velho assunto André Que isso dá um outro tema Do chamar Deus de você Né? Quando as músicas Da década de 90 Quando saíram Chamando Deus de você Ah tá Deus não é você Tem que respeitar Deus Quando você tem intimidade E se você está em intimidade Você vai chamar Deus de você Não de desrespeito Mas que você está Numa comunhão tão profunda ali E isso só pode acontecer Privativamente Isso só pode acontecer Em locais determinados Por isso eu digo Precisa sim de uma referência Que seja a sua igreja Você tem autorização Do seu pastor Para ir lá na igreja fechada Você ora lá Né? Você tem autorização Do seu trabalho Numa salinha Agora Você não pode perder Essa referência Eu gostaria muito Que a nossa geração Tivesse uma intimidade com Deus Não porque vai receber Alguma coisa em troca E sim porque já recebeu Já recebeu a salvação Já tem nome no livro da vida É o que nos motiva a orar, né? O que nos leva a ir para um quarto A qualquer momento Porque o assunto de oração A gente aqui não abordou A questão da intercessão Tem tanta A gente não abordou Oração coletiva Essa questão de oração coletiva Essa questão da oração Da concordância Vamos fazer uma série Série de oração De concordância O pastor Irmão, vem aqui Vem aqui Obreiro fulano Orar pelas famílias Aí o cara começa Orar Daqui a pouco tem um cara Deus Repreende os demônios Não, ele está na família Não é só o Brasil Sabe? Ele está na família E a Bíblia diz Se dois concordarem Sobre algo que na terra Concordar no céu A gente não sabe fazer isso Então, oração Se tornou algo complicado, André Porque de fato, de verdade Aí fica um ponto aqui Para todos pensarem Eu só não pratico Aquilo que eu não acredito Eu só não faço Aquilo que eu não gosto Eu só não realizo Aquilo que realmente E eu não tenho confiança Então, se alguém Não tem uma vida De oração em oração É porque de fato Não acredita E aqui A gente está chegando ao final E aquilo Ah, mas tenho dificuldade A gente vai fazer uma série ainda Esse ano Sobre oração Porque acho que tem Dá para fazer uns quatro Programas Para a gente abordar bem E a gente dissecar tudo E aquilo Acompanhando o que o pastor falou A gente só não come E eu estou trazendo a oração Como se fosse comida Aquilo que a gente Não cria apetite Então, você que nunca Comiu salmão Ou comida crua de japonesa Tem gente que fala assim Eu odeio isso Já comeu? Não, nunca comi Porque às vezes Você cria apetite por aquilo Oração é mais ou menos assim Se você nunca orar Você nunca vai gostar de orar Aí tu vai uma primeira vez Pô, mas deu sono Vai da segunda vez Mas não deu muito sono Terceira já não dá tanto sono assim Mas o celular E você vai criando o apetite Uma vez que tu criou o apetite Pela oração, meu filho Aí acabou Você cria uma intimidade Começa hoje A mudar o apetite A maneira que você se alimenta Tá bom? Obrigado, pastores Pela presença de vocês Aqui no Antenados na Geral Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe 2016 abençoado Até o próximo Antenados Tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau